Sabe qual é o animal que diz por quê? Não. Qual é? O burro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por... Por quê é o burro animal que diz por quê? Por quê? Por quê é o burro? Por quê? Por quê o burro é o animal que diz por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que é porque ele é muito curioso.